Fala pessoal, professor Godias e sargento da Polícia Militar. Vamos lá falar um pouco para os senhores aqui essa novidade, concurso da Polícia Civil de Santa Catarina anunciado. Vamos falar aqui os detalhes para os senhores e senhoras. Principais informações, foi anunciado o concurso com duas mil vagas. Olha só que oportunidade de ouro. Duas mil vagas para o estado de Santa Catarina. Daqui a pouco tem um detalhezinho para falar, sobre a questão da remuneração. Remuneração de lá é extremamente atraente. Beleza? Olha lá. Serão mil vagas para a gente. Geralmente a divisão é assim. Mil vagas para agentes. Porque a Polícia Civil é composta de agentes e escrivães. Obviamente os delegados. Então mil vagas para a gente. E mil vagas para o cargo de escrivão. Então olha aí, duas mil vagas. Muito bom. Salário inicial. Já falei para os senhores e senhoras e já vou anunciar logo. Seis mil reais. Salário inicial é de seis mil reais. E o salário final é de dezesseis mil reais. Você imagine agora os senhores com um salário desse, uma aposentadoria de dezesseis mil reais aí, para você fazer o que você quiser. E já começa bem, né? Já começa com seis mil reais. Considerado um dos melhores concursos policiais para seguir carreira do Brasil. Você sabe que a média salarial aí das polícias civis, ela gira em torno de quatro, cinco a seis mil reais. E Polícia Civil da Santa Catarina aí, de Santa Catarina, o salário de seis mil reais inicial aí. Muito bom. Beleza, galera? Seguindo aqui. O último concurso, o último concurso que realizou o concurso, foi a banca FEPESE. O último concurso. A disciplina do último concurso foi em dois mil e dezessete. Lembrando que o último concurso foi em dois mil e dezessete. Caiu português, informática, raciocínio lógico, penal e processo penal. Seguindo aqui. Português e informática e raciocínio lógico são as matérias mais importantes do concurso que representam mais da metade da prova. Sessenta questões no total. Obviamente, no próximo edital, novas matérias podem ser incluídas. Levando em consideração o último concurso foi em dois mil e dezessete. Pode ser incluída aí contabilidade e estatística que é uma realidade que está acontecendo pelo país. Mas, professor, por que essas matérias? Porque os concursos, os alunos estão ficando em um nível tão forte, tão forte, que as bancas estão tendo que colocar matérias totalmente diferentes para poder gerar aí uma facilidade na correção. Então, não fique surpreso se essas matérias aparecerem. Vamos lá os requisitos. Você que está assistindo essa live agora, esse conteúdo agora, será que eu posso fazer? Brasileiro, ensino superior, polícia civis, cobre ensino superior, exigem, 18 anos, carteira nacional de habilitação B, está em dia com as obrigações militares e eleitorais, não ter nenhum tipo de registro, penal condenatório, gozo dos direitos políticos, conta social e libada, capacidade física e aptidão psicológica, que sempre tem o teste físico. Beleza? Então, esses são os requisitos para você ser policial civil. Professor, o aluno sempre me pergunta, eu quero fazer o concurso da polícia civil, eu quero ser agente, eu quero ser escrivão. O que é que eu vou fazer? Qual é a minha função? O agente, praticar a polícia judiciária, executar as ações judiciais e manter a confidencialidade das investigações. Função de escrivão, materializar os atos da polícia judiciária. Isso aí é parte técnica. Vamos falar a tecla SAP. Os agentes, eles fazem operações, fazem levantamento, investigação, ordens que o delegado faz, ele faz condução de preso, ele efetua prisões. Esse é o papel do agente. O papel do escrivão, o escrivão, ele é o cara que vai materializar, é o cara que vai documentar. Ele fica mais no serviço interno, mais dentro da delegacia. Digitação, fazendo inquérito policial, fazendo documentação, solicitação de corpo de delito. Essa é a função principal do escrivão. Beleza, galera? Então, e aqui, coloquei essa imagem aqui para que você se sinta dentro da corporação, já se sinta dentro da academia, para que você seja aprovado nesse concurso aí. Galera, mais informações, vou passar para os senhores aqui. Aqui vou colocar para vocês o link do grupo do WhatsApp. O HD vai disponibilizar para vocês o link do grupo. Entra no grupo do WhatsApp aqui, que a gente vai passando mais informações. Iremos soltar muitas lives para os senhores e senhoras. Espero que vocês tenham gostado. Gostou desse conteúdo? clique em curtir e entra no grupo do WhatsApp da gente. Beleza? Valeu, galera!